Hoje um vídeo rápido como apagar a chave de manutenção que fica ali no painel do quadriciclo. Olha lá, chave de manutenção. Para apagar basta, você volta a chave. Você volta a chave, aperta aqui, segura, liga a chave. Pronto, apagou. Volta a chave, liga a chave novamente, vai fazer a leitura. E pronto, a chavinha de manutenção não está mais lá. É importante que quando essa chavinha aparece aqui, precisa fazer manutenção. Troca de óleo e as revisões preventivas, beleza? Pronto, resolvido o problema.